Nos pianos, Marcelo Gravelinho Na bateria, Júnior No bom trabalho, Marquinhos Clotê Obrigado, galera! Vou passar pra você, eu sei que eu Escorro a sua filha, o caminho a curar A minha filha A minha filha Enche meu coração, tô aqui Se eu falo com esse corpinho docinho Ela quer me fazer filha Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vou dar um presentinho pra vocês aqui Que bom ser eu Esquecer o medo e conversar Quem é o meu futebol? Ela faz me ver Eu tô com fúria Ela tem o sabor Já tem fúria Todos dizem que ela é demais Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL